oi é isso que eu vi salve galerinha seja nossa tiozão de um cara aqui velho ia fazer abertura velho o cara tá aqui em mim já velho eu vi passando dali ó para cá ainda bem que a gente levou o cara você é louco, o cara vai me dar um tiro, mano. Enfim, galerinha, vamos seguir nossa rotina aí, espero que vocês curtam essa gameplay e vamos que vamos, hein. Vamos pra cá, tias, ó. Vou dar uma luteadinha aqui e se a gente ver mais algum play a gente volta aí, beleza? Vamos que vamos. Galera, é o seguinte, ó, tem um tiozão ali achando que eu não tô vendo ele, ó lá. Vem ali achando que eu não tô vendo ele, ó. Pelo menos, véi, vou atrás, tiozão. Não sou ruim com essa arma aqui, mas vou atrás, quero saber, não. Cheira achar que eu não vou atrás dele. Deixa eu botar uma arma aqui, que eu sei que vai ter alcance lá, véi. Tá, essa arma tu vai ter... Tá. Deixa eu te ver. Sexta merda, vamos aí. Morto. Boa gurizada. Mano, é um cara ali dentro? Parece, vou lhe dar uma olhada depois. Vou pegar o lute desse carinha aqui. Nossa, o PVP tá melhorando pra caramba, hein, véi. Vamos localizar o outro cara aí, deixa eu organizar esse lute aqui, mano, véi. Daqui a pouco tamo de volta. Então, galera, é o seguinte, véi. É um cara mesmo que tá ali dentro, tá? Vamos tentar a aproximação aqui e matar esse cara, ó. Não sei se esse tiro foi na gente, mas vamos tentar a aproximação e matar esse cara aí, hein. Olha ele lá. Tá lá no cantinho da janela. Vamos por trás aqui, aí a gente entra na casa. O cara tá safadão lá dentro, hein, tchau. Vamos na calada aqui. Tomara que o zumbi não venha atrás da gente, véi. Tomara, véi. Vamos lá, galera. Morto, tiozão. Ah, bichão. Cara safado, véi. Ficou abaixado ali embaixo. Achando que ia pegar a gente, galera, ó. Mas aqui não. Hoje não, tiozão. Hoje não. Vamos lá. Pô, tô muito luteado, véi. Muito luteado mesmo. Vou jogar isso aqui fora. Tomar isso aqui. Eu quero essa katana dele, véi. Vou jogar essa pistola fora. Soltar item. Eu crio um personagem novo, galera. Pra pegar item, essas paradas, tá ligado? Deixa eu jogar isso aqui fora. Esse aqui também. Entendi, foi nada. O que esse cara tá falando? Deixa eu apertar aí aqui, tiozão. Galera, tô full já, praticamente, véi. Soltar essas paradas aqui. Tá. O que mais que a gente pode soltar? Soltar isso aqui. Não quero isso aqui, não. Então, vamos pegar esse capacete. No silenciador. E é isso aí. Essa mira aqui. Vamos guardar o loot e daqui a pouco a gente volta, galera. Vamos que vamos, hein. Tem mais... Opa, tem mais arma aqui, véi. Vou ter que levar. Deixa eu ver. Esse aqui eu não vou levar, não. Soltar munição, não. Pode soltar item, caralho. Vamos lá. Pegar essa FNSK e essa K aqui. É isso aí, tiozão. Vamos que vamos, hein. Gameplay tá uma delícia, tiozão. Já tá rolando tiro ali. E, galera, parece que tem um cara ali, véi. Dentro dessa casa ali, naquelas mediações. Porque eu escutei tiro, tá ligado? Ou seja, vamos esperar aí. Ó lá. O cara lá, véi. Ah, véi. Porra. Porra. Mais um tiro, galera. Vamos lá, véi. Mais um tiro, véi. Vamos lá, vamos localizar esse cara aí e meter bala nele, véi. Será que ele tá aqui dentro? Será que ele tá onde? Não, aqui dentro ele não tá. Tá por aqui, galera. Tá. 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 Será que ele tá aqui dentro? Vamos dar a volta ali. Puts, galera. O cara deslogou, véi. Sério? Credo, mano. O cara... O cara afrouxou, galera. O cara afrouxou, véi. Puts, véi. Que merda, véi. O cara afrouxou. Achei que o cara ia aguentar o tranco, mas não aguentou não, galera. Então é isso aí, galerinha. Se você curtiu essa gameplay, tiozão, fortalece com aquele dedo no like. Dá esse joinha pra gente aí nos fortalece. Nos ajuda a bater a meta de 2K aí. E vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido e tenham gostado. Aqui é o VK. Forte abraço. Fui. Fui.